Salve, salve, rapaziada! Aqui é o vídeo do canal Notinizando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um conteúdo de Riot Rift. No último vídeo eu expliquei para vocês as mudanças que a gente teve no último Packet Note da versão 2.0 do Loan Mobile. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a como baixar e atualizar o Riot Rift para a versão 2.0, principalmente no iOS. Já que o seu iPhone é aberto, você vai vir aqui na sua loja, a gente vai pesquisar aqui na sua App Store. A gente vai ver aqui na sua App Store. Espera lá abrir porque eu estou com um VIP NER. Ligado e deixa um pouco lento. Clica na sua fotinha lá em cima. Aquele mesmo procedimento do vídeo com ensinar como baixar no iOS, beleza? Você vai clicar na sua fotinha, depois de novo clicar no seu perfil. Vai abrir, vai carregar, vai carregar, vai carregar, vai carregar. Você vai pedir seu oficialismo caso você tiver algum XR, acima do XR. Pedindo sua senha, eu sou faceadito, vai vir aqui em país barra região. Clicando aqui, você vai vir nesse vídeo que está aqui no comentário. Quem sabe que eu vou deixar para você escrito como baixar e instalar o iOS, beleza rapaziada? Você vai clicar aqui na região e vai escolher Portugal, beleza rapaziada? A cidade que eu deixei foi em Portugal, porque é mais fácil, não muda muito a língua. Fica mais tranquilo para a gente, então procura Portugal. Achando Portugal, você vai clicar em Portugal. E nesse endereço que eu deixei aqui, vai clicar em aceitar. Clicando em aceitar, você vai colocar aqui em nenhum, tá beleza? Cartão de crédito, Visa, Mastercard, débito, nenhum. O nome, você vai deixar o seu nome mesmo aqui em endereço. Aí você vai fazer exatamente esse procedimento que eu estou fazendo aqui, beleza? Eu te recomendo copiar e colar, porque é mais fácil para não dar algum erro. Mas aqui você coloca em Avenida do Lote, em CEP. Tu vai colocar esse CEP que eu deixei lá no vídeo que está aí no comentário fixado, tá bom? 2480-301, Cidade. Cidade do Porto e o telemóvel. Você vai colocar o código de Portugal, 351. E o número é 21-84-47-000. Coloca OK. Vai mudar sua Play Store, vai esperar, 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 que vai carregar isso aqui. Para você testar, para ver se está dando tudo certo, aí vai pesquisar aqui. Of Legends Wild Rift. Está aparecendo aqui, você vai clicar em abrir. Aí vai aparecer Feliz Ano Novo. O meu está em espanhol, por causa que eu coloquei o jogo em espanhol, tá bom? Aqui está aparecendo novo evento, Monte Janeiro, do time, etc. Então você vai clicar aqui em iniciar a atualização, beleza rapaziada? Vai clicar aqui e aí sim vai aparecer para você atualizar. Clicando em atualizar, basicamente em atualizar. Aqui o seu jogo vai atualizar tranquilamente, tá bom? Rapaziada, se caso tiver qualquer erro, qualquer aparecer que você tem que botar para sua loja brasileira, refaça o processo, tá bom rapaziada? Refaça o processo que se aparecer aí, se vai estar alguma coisa desse endereço deve estar errado, ou o CEP deve estar errado, ou a cidade deve estar errado, ou o telefone deve estar errado, beleza rapaziada? Refaça e refaça, porque tem que atualizar, senão você não vai conseguir jogar um game, beleza rapaziada? E assim que acabar de atualizar aqui, eu volto para mostrar para vocês que atualizou tudo certinho, beleza? Pronto rapaziada, o jogo foi atualizado, a gente consegue ver todas essas mudanças aqui, tem um negócio do Wi-Fi ali escrito, e esse foi o vídeo rapaziada, eu espero que vocês consigam fazer, se caso você tiver qualquer dúvida, você comente aqui que eu vou te ajudar, tá bom? Lembrando que esse vídeo vai te informar, eu espero que você tenha gostado, tenha uma ótima semana, e eu fui, tchau!